Música Ó o Ventinha, vem cá Ventinha E aí Rocheira? Rocheira né? Meu mano, eu quero testar seu conhecimento, eu tenho uma proposta cruel pra você Vamos fazer uma aposta? Bora, meu filho tá aí pegue Bora? Bora Vamos limpar mesmo Ventinha, eu tenho uma proposta cruel pra você, meu filho Pode falar, meu filho Ó, é o seguinte, presta atenção Fala Ó, a brincadeira é bem simples, 50 meu com 50 teu Agora se tu errar, tu perde os 50 pra mim Tu só não pode falar a palavra nada Só não pode falar nada Bom, se tu falar a palavra nada, tu perde os 50 pra mim Ah, pois pronto Dá pra tu? Dá, meu filho, meu filho Bora, o casal meu Vai, pega, meu filho Ó Quer 50 Começa a brincadeira, valendo? Tá valendo Eu tenho o leite, tenho o açúcar e tenho a banana Coloco tudo no liquidificador Eu passo ele, dá o quê? Bananada Vamos ver se tem Perdeu, ventinha Bora de novo Bora Mais 50, agora eu ganho, meu filho 50 meu com 50 seu Ô, mamão, mamão Ó, é o seguinte Eu pego o limão, pego o açúcar, espreme dentro do liquidificador Coloco água, bato o liquidificador, couro e tudo Coloco no copo, dá o quê? Um, ó Agora o dinheiro é meu Limonada Perdeu de novo, ventinha Perdi E chamei, pode falar nada não É melhor tu parar, ventinha Deixa pra lá Deixa pra lá, você já perdeu, tá bom Olha só o que eu vejo nessa tarde tão remoto, na O quê? Um pucano e um pabótomo Olha aí E aí, como é que vocês estão? Eita, eu me tenho estribado, né? Quer ganhar dinheiro? Quero Deixa ele sentar aí, ventinha Deixa ele sentar aí Deixa ele sentar aí Vem, tio, tu ganhou? Não, vai de eu O dia é bem simplesinho, ele perdeu porque ele não é bem do conhecimento Mas você é uma pessoa inteligente Eu acho que sou, eu sou Pronto Ei, é bem simples Ó, é cinquenta mil com cinquenta deu A brincadeira, tu só não pode falar a palavra nada Mamão Se tu falar a palavra nada, tu perdeu Quer dizer que eu não posso falar a palavra nada, né? Tu jogou isso aí? Eu ganhei Tu perdeu Isso aí, ternômeno Dá pra tu? Dá Bora, aqui o meu Casei Casamos? Casamos Vou deixar passar a lua de mel aqui no meu bolso Não, deixa aqui mesmo O gole é muito sabido Foi mal, desculpa, José Vai Vou começar a brincadeira Valendo? Tá valendo? A partir de agora Quando eu terminar a palavra aqui, tu só não pode falar aquela palavra lá Certo, não posso Beleza? Vai Eu tenho uma banana Tu tem uma banana Eu tenho leite Tu tem um leite Eu tenho um açúcar Tu tem um açúcar Coloco tudo dentro do copo Coloca tudo no copo Dá o que? Simples Dá uma vitamina de banana É, que bom mais Espera aí, Gordinho Só mais uma Só mais uma Eu tenho limão Você tem um limão Eu tenho gelo Ele tem um vinho Eu tenho açúcar Um açúcar Eu tenho a água E a água Coloco tudo no liquidificador Liquidificador Passo no liquidificador Passo no liquidificador Coloco no copo Coloca no copo O nome daquilo é Vitamina de limão Eita, Gordinho Pera aí, Gordinho Tá com a minha rola Ah, filho de mamãe Gordinho A última De três Certo Se eu errar Muito bem Melhor de três Bora Tô pronto Valendo Melhor de três Os pássaros voam Os pássaros voam Os cavalos correm na terra Os cavalos correm na terra E o peixe Boia O peixe Navega Flutua Pera aí Pera aí A última Pera aí A última, né? Estranho, isso aí Epa, o José Tá falando Que aí de mim, hein? Nada, mano Perdeu 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 Foi mamão demais Foi mamão demais Não vai ganhar 50 não Eu tenho leite Coloco tudo no liquidificador Foi passo Dá ok Ô, besteira Garapa Ganhei 50 Nada Banho nada Vai, vai, meu O que é que tu tem? Tu tá nervoso? Tu não Ele tá Dá pra tu não, pai Não dá pra tu não Desista que é melhor Beleza? Desista que é melhor Continua Deixa eu ver Tu tem que chegar mais antes De eu terminar essa palavra Ventinho não dá pra tu não É melhor você parar Pronto Olha só Olha só O que é que eu vejo Nessa tarde tão remoto Fala, viado Quem é? Tu vê o que? Tá vendo o que? Ei, Ventinho Não dá pra tu não Ventinho Deixa pra lá Meu mano Deixa Vê o gordinho 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 É melhor você parar Vê o gordinho Vê o gordinho Vê o gordinho Vê o gordinho Ventinho não dá pra tu não Ventinho É melhor tu parar Olha só o que que eu tô ouvindo Duas autarquias importantes Meu mano Ventinho De Tocano E o Paulinho Que parece um elefante Eu vou parar de novo É melhor aquele Falou Tocano